Amigos, são discutidos diariamente, em todos os locais, os problemas do Grêmio. Ou de uma ordem ou de outra, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Um atleta é insuficiente, o outro não quer, o outro está com problema de discussão de contrato, o outro está viajando para... Todos sabem quais são os... O departamento médico, o jogador vai e vem, todos sabem. Olha, este não tem condição, mas ainda assim o treinador insiste. Todos sabem, há algum tempo já, o problema de cada um, e onde o Grêmio não rende e por que não rende. Então não há necessidade de fazer reunião para discutir o conhecido, não. A reunião tem que ocorrer para o treinador dizer, olha, eu quero assim e pronto, e será assim porque este é o nosso objetivo. Quem não está integrado a este objetivo, saia, deixe o grupo trabalhar. Não adianta ficar dispensa, como foi o caso aí do... Separa, como foi o caso do Vitor Ferraz e do Everton, aí dois, três meses depois vai lá e busca de volta. Isto aí, isto é que gera problema no grupo. O que gera problema no grupo? É um conselheiro ir lá num grupo restrito e ficar xingando um atleta do clube. Isto é que estraga o grupo. Isto é o que prejudica o grupo. É publicamente as manifestações contrárias a este ou aquele, ou ao treinador. Isto é que prejudica. Os outros de fora veem tudo. Os caras lá de dentro não veem porque não querem. Porque tudo está a um palmo dos seus narizes. Vamos falar imediatamente sobre este assunto, de como o Grêmio resolver essa situação. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião, ela é sempre muito importante, muito bem-vinda acima de tudo. Deixa o teu joinha aí, este é o canal Darcy Filho sem off. Bem, não adianta fazer reunião pra resolver problema em time de futebol. Se reunião resolvesse, não precisava ocorrer treinamento. Não, fazia reunião e resolvia tudo. Mas se sabe plena, amplamente, com profundidade, que o problema de uma equipe de futebol é treinamento. Treina. Se não dar certo é porque a qualidade não é boa. Não é boa. Porque quando passa por mais de um treinador e a coisa não deslancha, é realmente a qualidade que não é legal. As providências que devam ser tomadas para que tudo ande com naturalidade, para que tudo transcorra normalmente, também não devem estar acontecendo de uma forma a serem bem recebidas. Então, uma equipe de futebol. Aliás, qualquer equipe que tenha a intenção de ser organizada, de buscar a solidez, de buscar ser uma equipe compacta no trabalho, buscar os objetivos, buscar a vitória, ela necessita de muito trabalho. Qualidade. Sim. Mescla entre jovens, entre veteranos, cascudos, enfim. Fazer uma equipe. Pode ser também. Pode ser só uma equipe de veteranos. Quantas equipes veteranas aí para uma temporada se faz e se obtém títulos? E de jovens? Quantas e quantas vezes? Bom, com jovens, com veteranos, com a mescla não importa. O que importa é que precisam treinar. Então, o Grêmio tem que deixar de ficar conversando. Deixar com essas lorotas de que, não, porque a equipe que está disputando a Copa do Brasil, ela não nos representa. A que nos representa é a do Campeonato Brasileiro. Opa, não, mas a do Brasileiro também não. Nós daremos a volta. Não adianta esse tipo de coisa. A equipe que representa o Grêmio é a que está jogando e precisa ter segurança para realizar o seu trabalho. E a esta altura, com muita instabilidade, afasta o jogador, traz de volta como solução. Não, mas ele voltou porque ele se empenha muito nos três. Mas o problema não é de empenho em treinamento. Se empenhar é... Não, o problema do futebol é rendimento. Não adianta se empenhar sem rendimento. Tem que render. Esta é uma qualidade, sim, que é preciso ser cobrada e exigida. O cara que só se aplica, deixa ele aplicado lá. Esta frase é bem antiga. O ruim acaba sempre jogando. Então, o problema do Grêmio é o seguinte. O Grêmio tem que deixar de conversar, deixar de fazer reunião, palestra e treinar e jogar. Porque somente assim sairá da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Um abraço.